Olá, eu sou Juca Kifuri e está começando mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner. Numa semana, amigo torcedor, amiga torcedora, o que não falta é jogo de futebol para te prender na frente da tela ou no estádio? A começar por amanhã, a começar por amanhã de tarde, quando jogam, de tarde no nosso horário, quando jogam Real Madrid e Borussia Dortmund, o Real Madrid precisando trazer 3 a 0 para seguir na Liga dos Campeões. De noite, às 10h30, você pode escolher ou ver o Cartão Verde com Victor Ernesto Birner ou ver Tijuana e Palmeiras. Na quarta-feira, à tarde, tem o Barcelona tentando o impossível, tirar 4 gols de diferença para o Bayern Munique. À noite, tem Boca Juniors e Corinthians na Bombonera. Na quinta-feira, na quinta-feira, tem o Fluminense jogando contra o Emelec. E no fim de semana, no fim de semana tem Mogi e Santos, tem São Paulo e Corinthians, tem Botafogo e Fluminense. Ainda semifinais do Campeonato Mineiro, tranquilas, para Cruzeiro e para Galo. E tem ainda, lá no Rio Grande do Sul, o Inter jogando contra o Juventude, para sendo o campeão da Taça Favopilha, sagar-se tricampeão estadual. É até uma história, né, Victor? Agora, e só agora, os estaduais, de alguma maneira, não que rivalizem com a Libertadores ou com a Liga dos Campeões, mas chamam a atenção, principalmente nos casos de São Paulo e Rio, que você tem esses dois grandes clássicos, né? São Paulo e Corinthians, Botafogo e Fluminense. Boa tarde, Juca. Boa tarde, internauta. Bom dia, boa madrugada, boa noite. Entendoraram que você está vendo a tabelinha. O meio de semana ainda é muito mais interessante que o final de semana, né? Os jogos... Sim, sim. Mais pegados, os jogos mais disputados. O Corinthians, no final de semana, tem uma vantagem, porque, salvo engano, não tem o jogo contra o Boca na outra semana e o São Paulo tem o jogo contra o Atlético, né? Eu acho que o Corinthians vai jogar só daqui a duas semanas contra o Boca, não é? Se é isso, eu estou inteiramente mal informado. Eu acho que é. Eu acho que é, Botafogo. O Corinthians não joga dia 1º e dia 8º? Só para, só para, só para, pera aí, para não dizer que eu estou te falando bobagem. Não, joga dia 1º e dia 15º. Então eu errei. Na Folha de São Paulo hoje. Errou na Folha de São Paulo. É, porque eu disse que o Corinthians tinha o Boca Juniors no meio da semana. Não, no meio dessa semana tem o Boca, aí vai fazer o Clássico sem precisar se preocupar com o jogo de volta. Ah, sim. Enquanto o São Paulo vai fazer, vai ter que se preocupar com o jogo de volta contra o Atlético nas Minas Gerais, que é um jogo dificílimo, independentemente do resultado aqui. Olha, Juca... Não, mas espera um pouquinho. O Corinthians e o São Paulo vão jogar domingo agora. Isso. O Corinthians jogou na quarta-feira com o Boca Juniors. Isso, e o São Paulo na quinta. O São Paulo joga na outra quarta com o Galo. E o Corinthians só daí a 15 dias. Só daqui a 15 dias. O São Paulo joga dia 8, o Corinthians joga no dia 15 contra o Boca Juniors. Eu já achei os jogos do Campeonato, pelo menos do Paulista, que eu acompanhei do final de semana, já foram jogos bem melhores que os da primeira fase, inclusive o nível técnico das partidas. O Santos e o Palmeiras, eu acho que o Santos sofreu bastante. Porque o Neymar perdeu três gols que não se perde, né? Isso, e o Palmeiras jogou no limite. Eu acho que o Santos está muito abaixo do que pode. Eu não gostei quando o Santos recuou demais. Porque quando você recua muito contra um time do mesmo nível, ou um time superior, não matar o João no contra-golpe, eu entendo. Agora, o Santos lá com o Cícero, Aroca, Neymar, Montilho, contra Charles, Márcio Araújo, Wesley, tem toda a condição de jogar mais adiantado, prender a bola, fazer mais ou menos o que o Corinthians fez contra a Ponte Preta depois que adquiriu a vantagem. Quer dizer, eu achei o time do Santos um pouco covarde no jogo, mas se classificou com méritos. O Corinthians contra a Ponte Preta é impressionante, até na hora que foi dominado pelos primeiros 30 minutos, muito seguro. Sabe qual é a impressão que o Corinthians me dá hoje? Muito confiante. Sabe filmes, aqueles filmes do Velho Oeste, dos pistoleiros experientes? Que chega num bar, pede um uísque lá, fica no balcão, vem alguém provoca. É mais ou menos isso. Ele faz assim, não te mete, não me provoca, estou aqui bem. Aí o cara dá mais uma outra provocada, ele olha superior, aí na terceira provocada, pela ESEQ, saca rápido e liquida. É porque não pode, os times que enfrentam o Corinthians, uma coisa está provada, não podem errar. O São Paulo, por exemplo, no clássico contra o Corinthians, a gente vai falar disso no primeiro, criou chances, foi melhor, errou, mortal. Contra a Ponte Preta, bola no ataque, não conseguiu entrar, Edson Bastos errou, mortal. E aí acabou. É. Aí acabou. E põe o gol na frente, quando quer, esconde a bola, né? Esconde a bola. O São Paulo que não jogou bem ontem, foi muito mal na criação. Pois é, eu também achei. Aliás, o Gonçalves, deixa eu te falar uma coisa, antes que você fale de São Paulo. A começar que eu não consegui identificar o São Paulo com aquele uniforme que o meu amigo Rui Branquinho inventou, disse que é moderno a coisa do esconder o... É, digamos assim, negativar a camisa. É, exatamente. O negativo é moderno. Eu acho que nada vale quando você esconde o distintivo do seu time. O distintivo, para mim, é sagrado. O resto todo eu admito. Agora, o distintivo, porque eu não sou patrocinador do São Paulo, não estou nem aí. Mas o distintivo, não. Lembrando que é uma camisa para um jogo, uma situação específica. Sim, eu sei. Pois é. Mas eu não gostei. Eu demorei a identificar o São Paulo em campo e também porque não achei que o São Paulo estivesse jogando com a garra que aquela camisa ensejava. Tanto que a própria torcida, no segundo tempo, pedia agarra, agarra, agarra. Dizem até que se tivesse sido eliminado seria o vermelho de vergonha. Vermelho de vergonha. Bom, mas depois, Vitor... E para mim, o Rogério Serra foi o maior jogador em campo. E o Oswaldo. Sim, mas o Rogério salvou o São Paulo. Sim. E principalmente no último minuto ainda fez uma defesaça, uma bola que queima a roupa. No segundo tempo ele jogou muito. Bom, mas depois eu também parei para pensar um pouco. O São Paulo criou pelo menos quatro grandes chances de gol que não fez. Sim. Duas com o Luiz Fabiano. Aquela que bateu na travessão e na linha... A atuação pífia do Luiz Fabiano no jogo de ontem. É, está fora de ritmo completamente. Fora de ritmo. Porque ele está jogando muito o Oswaldo. Uma barbaridade. Desde o ano passado. Sim. Ano passado, quando ele se elogiava o Lucas, alucinadamente, o Oswaldo produzia o futebol do mesmo nível do Lucas. É. Mas não olhavam para o Luiz, para o Oswaldo, porque o Oswaldo é quietinho e tal, aquela coisa. O Lucas vai se empate. Estou pensando, né? Dois extremas, né, Vitor? Que falta faz o Lucas, né? Claro. Né? Claro, ofensivamente muito. Mas não era... Mas aí que está. Se o São Paulo... Acho que não houve coincidência dos dois jogarem muito bem no mesmo jogo. Porque os dois jogando muito bem no mesmo jogo, mata qualquer adversário. Mas, por exemplo, nos jogos que o Lucas ia mal, o Oswaldo resolvia. Os Oswaldo estava tão bem e o Lucas resolvia. Pois é, então é isso. Agora não, agora quando o Oswaldo não está bem... É, não vai. Dependido do Jattson e o gancho está crescendo um pouquinho, mas... Enfia umas bolas preciosas. Eu gostei do time do Pelapolense porque tem muito a alma do pintado. Eu sou fã do pintado, como São Paulino. Para mim o pintado, o São Paulino não considera, mas é do mesmo padrão do Lugano. Jogador limitadíssimo, grosso, guerreiro, líder, como dizia o Raí, a alma do Campeonato Mundial pintado, como diz Rogério Senna, a alma do Tri Diego Lugano. Para mim a mesma coisa. E o Pelapolense marcou com uma força, e principalmente no meio, ali o Jattson e o Ganso. Eles não conseguiram. O Ganso deu um passe para a área, o Jattson um chute de fora, assim, mas muito pouco. O São Paulo ficou dependendo dos lances individuais do Oswaldo. O jogo inteiro, e é muito pouco, foi um time que enfrenta a Pelapolense. Eu acho que domingo o clássico vai ser muito diferente. Posso estar enganado. Por quê? Vai depender muito do meio de semana também, né, Pitor? Depende muito do meio de semana, mas eu acho que os clássicos de São Paulo e Corinthians têm sido muito equilibrados, entrevisíveis. Agora, eu estou achando uma coisa, eu não sei. O que mais hoje me deixa inseguro em relação ao São Paulo é o Lúcio. O Lúcio está muito lento. É na velocidade de qualquer zagueiro. Qualquer jogador que parte para cima dele, ganha dele. Na velocidade de ganhar. E o Corinthians tem um ataque muito rápido e tem jogadores muito insinuantes. Então, eu acho que o Lúcio, o Lúcio, curioso, Vitor, porque o Lúcio está retrocedendo um pouco aquelas coisas de motoboy que ele fazia no começo da carreira. O que é coisa de motoboy? Loucuras e tal. O motoboy não faz, vai cortando o trânsito e tal. O Lúcio era assim, um pouco motoboy. Na cena de jogo. Isso, é. Ele não foi capaz, com a experiência que tem, jogar pelos atalhos. Ele continua querendo jogar no vigor físico e ele não tem mais o vigor físico que ele tinha. Que até ele permitia fazer certas bobagens, que ele corrigia. Tinha recuperação. Agora não, não se recupera. Eu acho impressionante. Ontem ele tomou duas ou três canetas. Ontem ele foi desarmado numa bola, que para a sorte do São Paulo, o juiz deu uma falta que eu achei que não foi. Ele saindo da intermediária, veio o jogador da penapolência por trás, roubou-lhe a bola, pisou na bola e saiu dele. Mas tomou na bola dele com a maior facilidade. Foi tão fácil que ele caiu e eu acho que o árbitro achou, não, só pode ter feito falta. Ele não perderia essa bola. E daí quando você vê a repetição do lance, você vê que não houve a falta. Mas enfim. Aliás, os árbitros, de novo, teve um impedimento marcado no lance do Vinícius, no Santos e Palmeiras. Vinícius ia sair na cara do gol. No final do primeiro tempo, sem dúvida. Errado. O Corinthians ganharia na ponte preta de qualquer jeito, mas o pênalti no Emerson foi uma coisa mais ridícula que eu vi, era o lance para cartão amarelo para o Emerson. Se o Neymar faz aquilo, hoje é uma manchete de todo mundo pegando no pé do Neymar. Se atirou, se atirou, mas assim mergulhou de maneira grotesca. Também achei, também achei. E o critério dos cartões, por exemplo, eu, no meu futebol, o lance do Danilo, o carrinho, não é cartão no meu futebol. Mas no Campeonato Paulista é cartão, então tem que dar. No meu futebol, não é cartão. O lance do Sheik, no Chiquinho, é cartão. É cartão amarelo. Eu daria, cara. Eu daria cartão para o Danilo também, porque... O Danilo estava pendurado, inclusive. Entrou por trás. Entrou por trás. Não tem que jogar nem o próximo jogo. É, faria muita falta. Contra o São Paulo, que ele adora fazer gol. O jogo é decisivo quando é só contra o São Paulo. Isso, é. Pelo e contra o São Paulo. A bola de calcanhar que ele deu ontem, barbaridade. É impressionante como ele é decisivo, esse cara. Enfim, assim foi aqui em São Paulo. Já saiu os jogos do fim de semana? O mando do jogo. Vamos chegar para nós? Vai ser em Mojimirim, vai ser no Pacaembu, no Morumbi? O jogo tem que ser em Mojimirim, né? Sim, mas o ano passado foi em Campinas. As finais no Morumbi. As finais no Morumbi. As finais no Morumbi. Corinthians e Ponte Preta sempre foram no Morumbi. Se o Mojim chegar à decisão, a gente tem que ter direito de jogar em casa. Direito tem, mas acaba pela grana. E a própria diretoria do clube ganha dinheiro, né? O Guarani fez a mesma coisa. Adiantou muito, né? Enfim, é uma lástima, né? Porque aí sim é a chance do interior. Vamos ver, vamos ver. Não vamos começar a criticar antes de saber se teremos o jogo contra o Santos em Mojimirim. O mando da Federação Política. O mando da Federação, todos aceitam antes do campeonato começar. Então, isso já está previsto. Vamos ver se a decisão este ano é diferente da decisão tomada no ano passado. No Rio de Janeiro, o Fluminense, enfim, encheu os olhos da sua torcida, enfiou quatro no Volta Redonda, não deixou pano para a manga, assim como o Botafogo não deixou contra o Resende. No Sul, a duras penas, o Inter, com um belíssimo gol do Williams, conseguiu eliminar o Veranópolis. Vai jogar a taça farroupilha, jogando pela vitória para ser tricampeão gaúcho. Evitar uma decisão do estadual, assim como o Botafogo, e o Botafogo joga pelo empate contra o Fluminense para ser, pela vigésima vez, campeão carioca. No Rio Grande do Sul, a novidade é a ausência do Grêmio. Parece mentira. Mais uma vez, o Bandeleiro Luxemburgo e a comissão técnica mais cara do futebol brasileiro não conseguem levar o Grêmio a uma decisão. De turno. Mais uma vez, de turno. Nos dois turnos, o Grêmio não conseguiu chegar na final. Não, e no ano passado, igual. No ano passado, foi igual. E o time não é barato. Não. Bom, 10 milhões de reais da folha de pagamento, me disse um companheiro da Rádio Gaúcha. Eu desconfio que a folha de pagamento é maior que a do São Paulo, que a do Corinthians. Sim, sim. Que a do Atlético Mineiro. Sim. É impressionante. Impressionante. É impressionante. E aí o discurso, o projeto, o time ainda não está entojado. Enfim, bom. Quem compra, que pague. E não pode alegar a ignorância. E em Minas, tudo encaminhado para uma final sensacional, hein? Essa também vai ser para não perder. Entre Galo e Cruzeiro. Cruzeiro, lembremos, é o único time da primeira divisão brasileira ainda invicto em 2013. Claro que jogou o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e tal. Não jogou... Não, não, não fique acanhado. Não, pode dar. Aqui é, aqui é. Por favor, internet. Sábado no interior, Santos e Mogi. Muito bom. Vai ser em Mogi. Está certíssimo. Está certíssimo. E São Paulo e Corinthians no domingo no Murumbi. Agora, escreva o que eu estou dizendo. Escreva. Se porventura o Mogi eliminar o Santos, as finais serão no Murumbi. Seja contra o Corinthians, seja contra o São Paulo. E está errado. E eu farei crítica, já estou avisando que eu sou chato mesmo. Eu também farei crítica. Eu também farei crítica. Aliás, eu faço críticas. Faço tantas críticas que nós vamos ver. Leandro, anota que você está cada vez com mais moral na internet. As pessoas amam você. Por quê, hein? Nação São Paulina. Por quê, hein? São Paulina gosta de mim na internet? Muitos, eu tenho noção. É mesmo? Muito. Que bom. Aquele pessoal que frequenta... Estou tratando você como o jornalista mais isento que tem. Que legal. Depois do texto do Rogério, você sabe que eu não tenho dormido por causa disso, né? Eu estou muito preocupado com o que acham esses fanáticos. Vamos ver o que está previsto para a chuteira de ouro e para o Perna de Pão. Vamos distribuir chuteiras de ouro a granel. Na verdade, deveríamos distribuir luvas de ouro para o goleiro Bruno do Palmeiras, que foi quem impediu que o Santos ganhasse o jogo nos 90 minutos. Ele, sobre quem havia tantas dúvidas, porque entrou na fogueira no lugar do Fernando Praz, garante à torcida palmeirense um bom goleiro no jogo de Tijuana, num jogo de gramado artificial, depois de 17 horas de viagem, viagem que o Palmeiras podia ter feito, começado no domingo cedo... Devia ter feito. E só fez começar no domingo à noite por bobeada. A profissionalização... Muito bem, Sr. Bruno Noro, parabéns. Bruno, portanto, Rafael dos Santos, pelos pênaltis que pegou, acabou também sendo decisivo e ganha também a nossa chuteira de ouro, assim como o veterano Rogério Senne. O mito. O mito, tá aí. Mas esse uniforme é o uniforme que ele jogou contra o Galo. Não é o de ontem, não. É o de ontem, sim. É o de ontem. É, no uniforme dele, pelo menos, o distintivo aparece bem, né? Menos mal. Menos bem. Menos mal. Muito bem. É, são só esses? Eu acho que tá faltando aqui. Acho que ele tem que simbolizar dois, de alguma maneira, duas vitórias. Os alemães? Lewandowski, obviamente. Mas eu quero esperar acabar, tá bom, vai. Listeira de ouro. Lewandowski, tá bom, é justo. Quatro gols contra o Cavadry. É, não é toda hora. E escolher pelo menos o jogador do Bayern de Munique, pode ser o Schoensteiger, que anulou o Xavi. É fantástico o Schoensteiger. Há muito tempo. Fantástico. Ou o Miller, que fez uma partida sensacional também. O Filipão não jogaria o Schoensteiger? Claro que joga. Ué, volante que aparece, que faz gol, que não sou o que. Não, vocês são chato. Não, vocês são chato. Não, vocês são chato. É bom, tá. Como vocês são chato. O Lewandowski, só o Joaquim Barbosa vai marcar, né? Olha aqui, chuteiras de ouro já falamos. O Vítor acrescentou o Lewandowski e o Schoensteiger. Ou o Miller, se quiser o Bayern de Munique, para simbolizar. Agora, vamos ver os pernas de pau. Pernas de pau também um goleiro, infelizmente. Falhou nos dois primeiros gols do Corinthians. Concordo. Edson Bastos. Matou a ponte. Matou a ponte, Edson. Lamento, meu filho. Nada contra você, mas você matou a ponte preta ontem, tomando dois gols que não podia tomar. Primeiro, num rebote, numa bola que você tem que espalmar para escanteio. Para o lado, nunca para frente, deu a bola no pé do Romarinho. E segundo, por mais que tenha a habilidade do Emerson, foi de mão de alface. Não conseguiu desviar aquela bola. O primeiro foi uma falha enorme e o segundo foi uma falha. Uma falha. E também, é aí que eu falei que eu sou chato, é perna de pau, até rima, o Carlinhos Brown. Carlinhos Brown é perna de pau. Porque inventou uma coisa que ele não inventou. Ele plagiou ali do cachixi, do berimbau, a tal da, como é que chama? Cachirola. Cachirola. Plagiou. Arrumou um sócio americano, disse que vão vender 100 milhões desse troço. Para quê? Para imitar a Vuvuzela, que foi um porre na África do Sul. Um porre. Eu detesto a Vuvuzela. Um porre. Não dava para você conversar com o cara do lado. Imagina o jogador em campo. Não, em som de estádio, não está cantando. Não, em som contínuo. Agora, agora, a Vuvuzela ainda tinha uma justificativa. Era uma coisa tradicional na África do Sul, que a FIFA compreensivelmente achou que não podia intervir. E fazia um papel tão antipático a ponto de impedir. Proibiram a Vuvuzela na África do Sul, não proibiram? Não, não. Porque um torcedor entrou com uma Vuvuzela, agrediu... Não sei, eu sei que a Cachirola, a FIFA já disse que não vai deixar entrar na Copa do Mundo. Mas ontem entrou no Bavi e foi parar no gramado, no intervalo do jogo, quando o Vitória ganhava do Bahia de 2 a 10. É ridículo. O que você acha que o Chico bota de Holanda que é... Não, o Chico bota de Holanda não deve achar nada. Acha de Cachirola. Não sei se ainda é sogro do Carlinhos de Holanda, mas não importa isso. O que importa é que é ridículo esse troço. E é ridículo que a Presidenta da República e a Ministra da Cultura ainda tenham endossado essa baboseira que acaba sendo só elemento de barulho e pra alimentar a falta de educação do nosso torcedor. Muito bonito. Eu quero torcida no gogó. Não é com coisa artificial. Não, e os nossos instrumentos como o zabumba, cavaquinho, cuíca, todos desprezados, né? Nossa cultura desprezada na Copa do Mundo pra... Pra enriquecer o seu Carlinhos de Holanda. Negócio comercial. Muito bem. Nós temos tempo pra ir pra chutar. Eu quero mais um perna de pau aqui. Mais um pão. Era um maracanã. Foi bonito, lindo o maracanã. Não, não, não. Olha, eu ouvi o Lúcio de Castro falando hoje na SPN e eu concordo totalmente. Transformaram o monumento do futebol no mega ginásio. É isso. Uma coisa que fica parecendo um ginásio enorme. Sim, claro. Aliás, a coisa do estádio padrão FIFA, me parece, mais uma vez, é o fast food. Sem dúvida. É o fast food. Mas já falamos disso. Parece, são todos padronizados, como se fosse uma cadeia de comida processada. Ô, Vitor, eu vou repetir pra você. Já falei isso aqui algumas vezes e vou repetir. A Allianz Arena, por exemplo, de Munique. O Soccer City, em Düsseldorf. O Green Bay, que acho que era o nome do estádio lá da cidade do Cabo. Lindo. Em todos eles, você tem vergonha de levantar e xingar a mãe do juiz. Ah, não. A sensação que você tem é que o estádio todo vai olhar pra você. Você tá no teatro municipal. Você não tá mais no estádio de futebol. Deprimente. É. Então, sabe um pouco? Futebol é emoção acima de tudo. Tem uma coisa que os jornalistas mais da antiga reclamam. Que as redações, hoje em dia, se você falar um pouquinho mais alto, todo mundo te olha. Porque quando tá tudo computorizado, né? Antes era a máquina de escrever, então a gente falava. Cigarro, fumaça. Fumava. Lauda. Fazia barulho no carro da máquina. Bom, é claro, a modernidade muda isso tudo. Agora, estão esterilizando o futebol. Estão pasteurizando o campo de futebol. E estão elitizando o campo de futebol. Isso vai ter um preço. Plastificando. Plastificando, mas é exatamente isso. É exatamente isso. A minha sensação, as pessoas disseram, puxa vida, eu conheci o velho Wembley. Você sentia, juro, juro, você sentia o cheiro da chanca. Sabe o que é a chanca? A chuteira. Da bola de couro. Você sentia o cheiro. Como você sente ainda hoje em Old Trafford. Você sentia. E aí, entrei agora em Wembley para ver a final Brasil e México. Na Olimpíada. É igualzinho o Maracanã. É igual aquele descampadão, tudo bonitinho, as poltroninhas e tal. O papai não tem divisão. Você chama o seu amigo lá. Ei, Mané, do outro lado do campo. Você chama ele, acho que é capaz dele de te ouvir. É porque esses estádios míticos, o Antigo Wembley e o Maracanã, são templos do futebol. Tempo, acabou. São monumentos da história do futebol. Mas quando eu fico sabendo... Você entrava no Maracanã, eu fui para o Maracanã várias vezes, em São Paulo, geralmente assistia algum jogo do meu time no Maracanã. Nossa, o estádio era uma coisa gigante, impressionante. Onde você entra em mais um lugar? É isso. É mais um lugar. Bonito, confortável. Um lugar sem personalidade. Agora, tudo bom. Sem personalidade. É tudo bom. Tudo bom. Enfim, claro, alguém dirá, mas vocês são saudacistas. Pô, vocês reclamavam o tempo todo que o torcedor era tratado Petrugada. Agora que vai ter conforto, vocês estão reclamando de novo? Peraí, peraí, peraí. Tem o meu tempo. Tem o meu termo. Conforto é uma coisa. Um pseudo luxo, um padrão, os estádios muito parecidos uns com os outros, para mim, são uma coisa totalmente diferente. Estádio de futebol precisa ter personalidade. A bomboneira é uma porcaria. Você vê, sabe, os pedaços, tudo estranho. Mas aquilo tem uma aura, tem uma personalidade. Sim, sim. Pacaembu, Pacaembu, o Morumbi, você vai entrar em qualquer central, um gigante de aerodíaco, 42 mil pessoas lá no central. Eu acho, você sabe que eu sempre defendi o Morumbi na Copa do Mundo. Eu acho que o Morumbi não tem muito essa coisa, porque o Morumbi já é assim, um gigantão assim de concreto aparente e aquelas divisões que há no Morumbi impede um pouco, você conforme o lugar que você esteja, por exemplo, nas cadeiras cativas, você não sabe o que está acontecendo em cima, que era a coisa legal do Maracanã. Agora você tem toda a visão, mas é uma visão esterilizada. É uma visão esterilizada. Não tem diferenças de comportamento. Enfim, eu sei. É difícil fazer, entender quem já viveu isso aí. Mas, às vezes, eu fico, é o seguinte, quer dizer, é claro que parece uma impropriedade reclamar. Estou com saudade do cimento, do degrau da arquibancada do Pacaembu, do zero cadeira, de ver futebol em pé, no alambrado. Tem que ter para isso tudo. Quer dizer, então, de repente, gostoso mesmo vai ser a Rua Javari. Sempre, sempre recomendamos visitar a Rua Javari, desde que não façam a Arela Javari. Ô, Luciana, bem que você podia ver para mim, se já está no ar, já está no blog, aquilo lá que a gente estava esperando, para aí a gente poder falar com o nosso querido internauta, que daqui a pouco, se é que já não está, entre os áudios, os discursos do senhor José Maria Marinho. Olha, essa pergunta que eu coloquei no blog, eu conversei semana passada com o dirigente da Ponte Preta, pedi para não ter o nome revelado, ele falou para dar as informações só após o jogo do Corinthians e Ponte, se a ponte fosse eliminada, tal qual foi. O São Paulo já fez proposta pelo Cici e pelo Kleber, o zagueiro e o lateral que jogou no meio-campo. O Corinthians tinha interesse, segundo ele me disse, também no Kleber. o Inter, o Atlético Mineiro e o Flamengo também no Cicinho, e aí a gente vai ter uma concorrência, o São Paulo estava um pouco à frente dos outros times. Tá, tá. Eu gostaria que eles fossem para o São Paulo, tanto um quanto o outro. Acho que o Kleber é um bom zagueiro, o Cicinho é um jogador mais, sabe? Já estão acostumados. Então, Vitor, vamos passar lá da bola de cristal, foi um baile. Foi um baile. Um massacre, mais um. Mais um massacre. Claro, evidente. O rei da obviedade, o rei da obviedade. O rei da obviedade. Ele votou no Barcelona e está reclamando contra o bairro. Votou no Pernapolense. Votou no Real Madrid contra o bairro e está reclamando. Votou no Volta Redonda. Eu votei na ponte contra o Corinthians. Vamos lá, rei da obviedade, voto por voto. Vamos lá. Olha cá, foi uma vergonha. Para você. Ambos votamos, não. O Vitor votou no bairro de Munique e eu no Barcelona, é claro, porque eu não voto no óbvio. Não, o Barcelona não é óbvio. Não, não, era o bairro em casa. Uma porcaria de time, o Barcelona. Eu falei aqui, você sabe, você é testemunha, o bairro não vai ganhar, mas eu vou votar no Barcelona. Votei no empate no Borussia Dortmund, o Vitor votou no Borussia Dortmund, ganhou. Quer dizer, o Real Madrid e o Borussia Dortmund, o empate para ele era uma zebra. Não, não era zebra. Aí não. Aí era o placar que eu achava mesmo. Brasil e Chile, ambos votamos no Brasil, deu um empate, quebramos a cara. Ambos votamos, ambos não. Ele votou no São Paulo, eu no Pernapolense. Ele ganhou e eu não. Eu votei no Botafogo, no Botinha contra o Mogi Mirim. Tomou de 6 a 0. Apostou na tradição, apostei no futebol. Exatamente. Santos e Palmeiras, ambos votamos no Santos, na classificação do Santos, mas eu achava que o Santos ia ganhar o jogo. Foi empate. Ponte Preta e Corinthians, aí eu não quis brincar. Votei no melhor, votei no Corinthians. Ele votou no time que tinha vantagem de jogar em casa. Na Ponte Preta, quebrou a cara. Fluminense e Botafogo, eu não votei no votaço. Ele votou no Fluminense, porque ele não vota no óbvio. E ambos votamos no Botafogo. Não, eu voto às vezes no óbvio. Ambos votamos no óbvio, portanto, esse foi o resultado. Agora eu vou votar a sério. Vamos lá. Agora sim. Agora vamos lá. Nossa, mais que o dobro de diferença. Foi, foi. Foi um massacro. Tijuana e Palmeiras. Tijuana. Grêmio... Eu vou manter os... Eu dei os palpites no lance, normalmente eu não faço isso, eu vou manter os palpites. Tá, Grêmio e Santa Fé. Empate. Eu voto também no Grêmio. Empate, empate, não conta, mas empate com gols. Tá. Eu acho que o Grêmio vai ser eliminado pelo Santa Fé. Eu também acho que vai, mas dessa vez vai dar a Grêmio. Santa Fé vai jogar bem fora de casa. Boca Juniors e Corinthians, Corinthians. O time do Boca ganhou um jogo só no Campeonato Nacional, está há 10 partidas sem vencer, viu uma das maiores crises da sua história. São Paulo e Atlético. Se jogar como jogou contra o Atlético no primeiro jogo, São Paulo. Se jogar como jogou ontem, Galo. Todos vão no empate. Como eu acredito que vai jogar como jogou, voto no São Paulo. Olha, eu queria votar no São Paulo. Você queria, mas... Mas quando eu voltei no São Paulo na Libertadores, não deu sorte. Ah, para votar por superstição. Estou pensando em fazer isso e queimar o voto por superstição. Que ridículo. Olha, eu... Eu lamento por ele, tá? Querida internauta, caríssima internauta. Eu lamento que seja isso que reja a cabeça dele. Andressa, quem eu devo votar? Andressa mandou votar no São Paulo. Eu vou votar no São Paulo porque Andressa quer. Emelec e Fluminense. Aí eu vou votar o meu, é dela. Emelec e Fluminense. Fluminense. Oh, arriscado, hein? Esse é um jogo dificílimo. Eu até acho que o Fluminense vai se classificar, mas é um jogo dificílimo. Vai jogar num belíssimo estádio, sem altitude, com bom gramado. Agora, o Fluminense, na Libertadores, por exemplo, contra o Caracas, eu não gostei. É, mas ontem o Fluminense... Contra o Grêmio eu adorei, por exemplo, no Sul. Acho que o Fluminense ontem encorpou de novo. Ai, 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 ai. Vou votar aqui no... Difícil, hein? Estou entre... Vou votar aqui no... Vou votar... Olha, eu ia votar no empate ou vou no Emelec? Emelec. Uma vitória apertadíssima do Emelec. Barbaridade. Bom, Liga dos Campeões. Aqui a gente vota nas classificações. Eu voto nos dois alemães. Que inteligente. Eu também voto nos dois alemães. Mas o Real Madrid tem alguma chance. Uma chance pequena. Carioca, Botafogo e Fluminense. E vou votar no Botafogo, porque eu acho que o Fluminense vai votar. Botafogo precisa do empate, né? É, vai votar, vai votar. Botafogo tá bem, é. Botafogo temos. Botafogo... Aliás, Botafogo, Santos e Cruzeiro têm obrigação de vencer os seus campeonatos estaduais. Por quê? Estão jogando isso. É um torneio que disputam, podem se concentrar apenas neles. Eu também acho. O Santos tem um time que pode jogar mais bola. Busca o tetracampeonato, tem um valor mais especial para o Santos e o que teria para os outros até se conquistassem. Então são os times aí que eu exigio um pouquinho mais no estadual. Eu vou votar no Botafogo. E eu voto no Mogi Mirim contra o Santos. Aí você tá roubando o meu voto. Não. Eu votei primeiro e voto no Corinthians contra o São Paulo. O problema é que o Santos tem o Neymar e se o Neymar jogar bola, acabou. Tem, sim. Aí acabou. Sim, então vota no Santos e vota no São Paulo de novo. Não, eu vou votar no Mogi Mirim. Quero... Aham. E vou votar no São Paulo contra o Corinthians. Corinthians e São Paulo vão jogar a segunda vez esse ano. já tem garantidos seis jogos, porque jogarão duas vezes ou uma pela Copa Sul-Americana. É possível que esse jogo seja levado para a China, mas é pouca chance. Há pouca chance. O vazamento de informação via Corinthians é um simbolismo de que gente no Corinthians não quer. Não foi via Corinthians. Se você quiser saber, quem vazou e falou. Quem deu a informação foi o senhor André Kipuri. Então, mas ele falou que pegou com alguém do Corinthians. Não, ele confirmou com uma fonte ligada ao Corinthians. Eu descobri dois semanas antes que me pediram para não falar de jeito nenhum. Já, você não falou. O negócio não saiu. Eu fui... É que ele talvez... Tomei o vareio do... Tomei o vareio do André Kipuri. Mas enfim, dois jogos do Brasileirão e duas semifinais, eventualmente, na Libertadores da América. Você está eliminando o galo? Você está eliminando o galo? Não, não estou. Você já colocou o Corinthians em semifinal? Eventualmente. Eventualmente. Se isso acontecer, serão oito jogos entre Corinthians e São Paulo. Já aconteceu uma vez na história dele jogarem no mesmo ano oito vezes. Quando? Em 1999. Não me lembro. Jogaram três vezes pelo Brasileirão, o Corinthians ganhou as três. Jogaram três vezes pelo Paulista... Isso é campeão brasileiro em 99. Jogaram três vezes pelo Campeonato Paulista, uma São Paulo ganhou, outra o Corinthians ganhou e houve um empate. Jogaram duas vezes pelo Rio-São Paulo, uma vitória do São Paulo e um empate. Em 99. Jogaram oito vezes. Em 2013, pode ser que aconteça de novo. É isso. Segunda-feira que vem... Elas estão reclamando que a tabininha está muito curta. Você poderia usar a sua influência, parar de ser preguiçoso e enrolador e esticar o tempo para 45 minutos. Vai ser difícil eu usar a minha influência porque eu me vacinei contra a gripe, então não teremos influência esse ano. Você não quer trabalhar? Está se bem. Vergonha. E ainda não tem a fim. Olha aqui. Obrigado.